Projeto de extensão Práticas Urbanas Emergentes é sediado na Faculdade de Arquitetura da URGS e tem inserção em comunidades localizadas na Zona Norte de Porto Alegre, com famílias remanescentes do processo de remoção em função da expansão da pista do aeroporto Salgado Filho. Diante das circunstâncias que o coronavírus está impondo, o Práticas vem se dedicando a iniciativas de solidariedade, criando junto com outros parceiros a campanha Elo de Ação Fundo Emergencial para financiar a distribuição de cestas básicas, água e produtos de higiene e limpeza, atendendo as demandas urgentes de comunidades da periferia da cidade. Com a proposta de educação crítica, participativa, solidária e cidadã, o Práticas, seus pesquisadores e extensionistas se mobilizam nesse momento em prol destas comunidades, compreendendo que se encontram em situação de maior vulnerabilidade diante das ameaças e dos desafios de enfrentamento da Covid-19.